Bem amigos do Esporte MS, imagens diretas do ginásio poliesportivo Dom Bosco onde você acompanha o quarto campeonato brasileiro de futsal feminino sub-20 segunda divisão com quatro equipes, Bahia, Acre, Roraima e Mato Grosso do Sul você acompanha agora a partir de entre Mato Grosso do Sul e Roraima pontos corridos nesse campeonato, as duas primeiras equipes classificam para a primeira divisão Mato Grosso do Sul do técnico Nando Borges está escalado com Vanessa, 9 Stephanie, 12 Camila, 10 Bruna e 7 Evelyn no banco de espera tem a Patrícia número 2, a Luana número 4, a Elaine número 6, a Gabriela número 5 a Laís número 11, a 15, a Thaís e a Patrícia número 14 já a equipe do Roraima, do técnico Ricardo Belo, está escalado com 7 Jéssica, 8 Carliani, 9 Richelle, 4 Elane e 4 a Carol tem no banco Ericka 6, 12 Amanda, 10 Rosield e 15 Vanessa a árbitra número 1, Ana Lúcia Martins de Castro de São Paulo a árbitra assistente, a Regina Célia do Paraná muito bem amigos, o Esporte MS vai começar a partida entre Mato Grosso do Sul e Roraima pela 4ª Copa Brasileira de Futsal Sub-20 na 2ª divisão o time do Roraima fica à sua direita do seu vídeo com uniformes com a camisa branca, detalhezinha amarelo os calções amarelos, meias brancas Mato Grosso do Sul à sua esquerda com o uniforme totalmente verde e meias brancas, balendo, bola rolando para Mato Grosso do Sul e Roraima a camisa 11, a Carol, vem tocando a bola tocou lá na frente bateu para o gol, o Valdir se defendeu olha o primeiro lance de perigo olha no replay, o primeiro ataque logo no início do primeiro tempo do primeiro período a Jéssica goleira na linha vem tocando tocou, tocou errado só a lateral para o time para a equipe da Mato Grosso do Sul Stefani tocou errado hein Stefani é na bola lá pela camisa 12 lá Camila lateral para o time do Roraima Jéssica vem tocando a bola vem ele para a Carol corta ali Stefani bola com a Jéssica Stefani, tentou olha só lá vem Roraima é ali a camisa 9 ali a Richeli jogou na frente já perdeu é Stefani a bola saiu aqui é do Roraima Carliani já tocou para a Jéssica vem Jéssica toca lá para a Richeli Richeli na frente aqui era para a camisa 8 a Carliani teve um desvio é do Roraima já cabrado Jéssica goleira linha vem tocando a bola lado a lado dela bateu para o gol Vanessa fez a defesa no chute da Carol e a árbitra deu bola para o time da Mato Grosso do Sul para a equipe da Mato Grosso do Sul na verdade vem Stefani vem tocando a bola dominou lá a Camila Camila deixou deixou errado Camila Stefani corrigiu vem a Bruna Camila já tocou na frente olha só bateu para o gol para fora foi a Evely deixa no replay bateu do lado do lado direito da Jéssica saiu linha de fundo só tirou de retorno belo ataque deu bateu para o Rio Mato Grosso do Sul camisa 8 ali é a Carliane já tocou errado tocou errado a bola saiu do Mato Grosso do Sul estado do Pantanal você que está aí assistindo pela web visite o Mato Grosso do Sul as belezas do Pantanal sul-Mato Grosso vocês estão aqui tomou ali lá vem a Camila para o gol Jéssica no ponta de pé direito salvou que se viu o primeiro gol do Bato Grosso do Sul Severo verdade que bobeira podia ter aproveitado não só aproveitar oportunidade como essa não aparece no jogo toda hora né Fernando olha tomou a Camila bateu para o gol gol do Mato Grosso do Sul Camila faltando 15 e 54 para a terra do primeiro período ele saiu lá da esquerda entrou na área bateu de direita a bola entrou entre a trave e a goleira Jéssica fazendo o Mato Grosso do Sul 1 0 para Roraima